A nossa língua de todo dia, com o professor Pasquale. Oi, professor, boa tarde. Oi, Tatiana, tudo bem? Fernando, tudo bem? Ouvintes? Quem é Gutenberg e Guarabira? Eu acho que é, se não for um... Um homônimo? Um homônimo, né? É o nosso querido Guarabira, compositor, cantor, instrumentista. Companheiro do Sá. Companheiro do Sá, do Rodrigues, né? Porque o começo era... Rodrigues, é Rodrigues. É, Sá, Rodrigues e Guarabira, que gravaram dois discos antológicos. O primeiro deles, chamado Presente, Passado e Futuro, para ser ouvido de joelhos. Uma obra-prima atrás da outra. É, uma coisa antológica. Ele é super nosso ouvinte. Ele me escreve de vez em quando no Twitter. Que honra. É, que bom, que bom. E ele mandou uma pergunta, né? Sim, vai lá, fez. Pergunta aqui, Guarabira, quais assentos diferenciais suprimidos pela reforma ortográfica... Nossa, que energia. ...acha que deveriam ser restaurados? Ele, pelo menos, Guarabira, fala que pelo menos ele sente muita falta do assento agudo no para, no verbo parar. Eu sinto falta da trema. Não, não. Do trema. Do trema. Que para mim sempre foi menina, né? Mas, enfim, tudo bem. 2020, talvez não tenha sexo mais o trema. É um gênero indefinido, sei lá. Eu estou morrendo de vontade de dizer uma coisa aqui sobre o programa de hoje, a primeira parte, a parte, a primeira parte... Ah, não passa vontade, não, professor. Não, não, aqui pode tudo. Ah, eu posso dedicar esse programa que vocês fizeram das duas e meia às três e meia... A todos os homens héteros... Não, não, não. Pois não, pode dedicar. Eu dedico a uma ministra. Não preciso dizer que... Pronto. Bom, perfeito, professor. Bem lembrado. Muito bom, bem lembrado. Isso que a gente faz educação sexual. Educação sexual no seu rádio. Isso, isso. Das suas tardes. É, e contra a hipocrisia, contra a mediocridade, Brasil limpo, Brasil lúcido, Brasil com talento, com imaginação e com brilhantismo. Show atraso, show, show, show. Amo quando o senhor fala show. Show. Vamos lá, show. Vamos lá, agudo no para. Então, deixe-me dizer o seguinte, de fato havia, antes dessa mal fadada reforma ortográfica, que, na verdade, é um acordo, que eu chamo de desacordo ortográfico, que entrou em vigor definitivamente no dia 1º de janeiro de 2016, foram eliminados alguns assentos diferenciais, alguns inúteis foram muito bem eliminados, por exemplo, do pelo, né? O pelo substantivo, pelo, pelo que a gente tem no corpo, isso tinha acento, saiu, foi eliminado o acento da contração, da preposição, desculpe, da forma verbal coa, do verbo coar, em oposição a uma contração que não se usa mais no português de hoje, que é com o mais a, que dá coa, né? Em poesia antiga se vê muito isso, mas o facão passou de forma um pouco exagerada quando se eliminou o acento do para. Eu concordo plenamente com o Guarabira, eu não teria eliminado o acento da forma verbal para. No jornalismo, esse acento faz uma falta danada, eu até já dei um exemplo aqui há muito tempo, se está tocando o interfone aqui, vocês ouviram ou não? E eu não posso fechar a porta, porque se eu fechar a porta o sinal diminui, a porta do escritório, do meu escritório. Então, minha mulher está indo lá atender o interfone antes que a gente seja brindado com mais toques. Então, esse acento do para, dizia eu, nos textos, nos títulos jornalísticos, eu me lembro de um do jornal O Globo, que dizia assim, trânsito pesado para a barra, né? Barra, barra da Tijuca, né? Trânsito pesado para a barra. Na ortografia anterior à reforma, o acento faria a frase significar o quê? Que o trânsito pesado trava a barra, né? Impede a circulação ali, né? E se fosse sem acento, trânsito pesado para a barra, o trânsito pesado em direção, né? A barra. Hoje, esse título é simplesmente impossível, não é? Porque ele terá dois sentidos, né? Terá dois sentidos e não fará sentido, portanto. Tem um auxílio luxuoso? Podemos? Auxílio luxuoso, Duduzinho? Outro grande brasileiro, hein? Quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Enquanto o tempo acelera e pede pressa Eu me recuso, faço hora, vou na valsa A vida é tão rara Enquanto todo mundo espera a cura do mal E a loucura finge que isso tudo é normal Finjo ter paciência Ah, eu também É, paciência Eu também Eu adoro essa música Como chama essa música? Essa música se chama Paciência Paciência É de 99, do disco Na Pressão É composta a canção por Lenine e Dudu Falcão Essa gravação é outra, não é a do disco de 99 Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma Até quando o corpo pede um pouco mais de alma A vida não para Aí não há dúvida, né? Aí esse para é verbo E a gente não sente a dificuldade Para ler mesmo sem o acento diferencial Que não existe mais Mas em alguns casos realmente para O acento na forma verbal para faz falta Mas oficialmente ele não existe Lembro que ficaram os seguintes diferenciais Rapidamente Ficou no verbo por, continua Verbo por se escreve com circunflexo Diferencial da preposição por E só o verbo por os derivados não Depor, impor, propor, não Ficou o acento na forma verbal poder do pretérito Ontem ele não pôde trabalhar Isso se escreve com chapeuzinho no O Diferencial de pode do presente E há um caso bizarríssimo Que é o da palavra forma Que ficou com acento opcional O freguês faz o que quiser Se quiser escrever forma com acento circunflexo Escreve, se não quiser não escreve E você que se vire para adivinhar Exatamente, diz o texto da reforma Que o acento é necessário Quando for necessário Eliminar a ambiguidade Mas como a ambiguidade é uma coisa muito subjetiva Seria melhor que Houvesse uma definição Forma com circunflexo e tal Mas em suma Nunca estará errado escrever forma com circunflexo Forma, claro, não tem nenhum acento É essa então a resposta Ao nosso querido Guarabira Eu acho que deveria ter sido mantido O acento na forma verbal Para Eu também acho É isso Nem tenho gabarito para achar Mas eu já estou achando E eu prego a desobediência civil Eu também Eu também Eu uso trema Eu uso acento Eu não estou nem aí Você sabe que às vezes eu recebo repórter de CBN E aí o redator para me ajudar Coloca um acento ali Que não tem mais para me ajudar Não para, principalmente Eu já vi várias vezes É claro Ótimo, claro Imagina o quanto Você está aqui, pega o texto e vai ler O Luiz, eu acho que ele está com cólica O Luiz Tem que ir para o outro Ele está fazendo umas caras Mas eu não sei Eu estou na dúvida Se são cólicas ou se é o relógio Mas eu volto hoje Isso, 4h20 4h20 Até daqui a pouco Beijo Não é promessa, é ameaça Até mais tarde Beijo Beijo, tchau